A presidente do Peru, Dina Boloarte, que está no cargo há menos de uma semana desde a prisão de Pedro Castilho, quer antecipar as eleições para abril de 2024. Pressionada por protestos que se tornaram violentos, Dina Boloarte disse que vai encaminhar ao Congresso uma proposta para antecipar as eleições. Resta saber se a promessa de eleições em 2024 vai acalmar as ruas, uma vez que os manifestantes querem ir às urnas agora. Boloarte decretou estado de emergência em três regiões do país, onde a situação estava fora de controle. Dois jovens morreram nas manifestações. Dina Boloarte assumiu a presidência na quarta-feira, dizendo que ficaria até 2026, fim do mandato do antecessor. A primeira mulher a liderar o país, Boloarte é a sexta mandatária em seis anos. Pedro Castilho foi preso, depois de decretar estado de exceção, numa manobra para evitar um processo de impeachment, o terceiro no curto tempo no cargo. O governo de Castilho foi tumultuado desde o começo. Ele não tinha o apoio do Congresso e mudou o gabinete diversas vezes. Ex-professor e sindicalista era visto como mal preparado e sem conhecimento da máquina pública. A população, cansada de anos de corrupção e má gestão, o elegeu em 2021 esperando mudanças. Os manifestantes estão divididos. Parte da população acusa o Congresso de privilegiar a elite, em detrimento dos mais pobres. Grupos sindicalistas e indígenas preparam uma greve por tempo indeterminado.